Música Fiquei sabendo que você anda naquela ensina fazendo coisa completamente absurda Eu nego todos em movimento Todos eu Pensamentos Eu nego, 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 nego Não consigo acreditar Que você faz tudo isso só pra Inversora Em duas páginas Tento encarar Quando eu te amava loucamente Você me expressava Dizia Dizia Meu amor A solida me bate Eu não sei como dizer Vou te buscar pra morar comigo E senti E senti Aquele abrigo Que você Me dava Meu amor Era Tanta alegria Quando eu estava contigo E Meu amor É Meu amor Tanta alegria Tanta alegria Quando eu estava contigo Ao consumo Tanta alegria Tanta alegria Eu não sei como dizer Tanta alegria Ao invés E senti Tanta alegria Tanta alegria